Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um convite especial para você que é CEO, Head de RH ou empreendedor. No dia 18 de junho nós vamos ter um evento exclusivo aqui na Crescimento, onde o PA e o Arthur vão apresentar ferramentas e estratégias para criar uma cultura de liderança forte para guiar sua empresa nesse mundo de mudança. Venha conhecer nossa solução de consultoria e melhoria para potencializar os resultados da sua organização. Te espero aqui na Crescimento!